Histórias populares. Um psicopata. Eu matei o diabo! Uma esposa infiel. Juntos, eles tramaram um golpe criminoso, mas não esperavam que a justiça de outro mundo os encontrasse. Espíritos... Vingativos. Uma história para quem acredita que aqui se faz, aqui se paga. Paulo Castelli, Cristina Prochaska e Carlos Alberto em O Retorno. Cartaz de Histórias Populares. Nesta terça, depois de Pantanal.